E é isso aí, estamos de volta Com mais um episódio E vamos falar sobre o sétimo episódio O sétimo episódio Que no episódio passado não tinha emoção nenhuma Tava fraquinha Mas nesse daqui Exageraram na emoção Pegaram a emoção que faltou Nesse episódio e colocaram nesse daqui Condensaram tudo nesse Gostei, gostei Esse episódio a gente volta pra história do Shun Exato Dá uma continuidade do que aconteceu Pós-morte do irmão dele Pós-morte do irmão dele, basicamente ele Apanha muito? Apanha muito, porque ele vai tentar se redimir lá com O chefão da Yakuza E o chefão da Yakuza não liga muito pra ele Bate nele Ele não gosta Ele não gosta O que é previsível, né? Não gosta de apanhar, né? E aí o que acontece? Ele vai Se infiltra lá E pega o pai dele O pai do chefão da Yakuza O vovô Yakuza E aí Vovô Yakuza Ele chama o cara pra ir Ó, você não vem aqui sozinho Eu vou matar ele Você vem acompanhado Eu mato ele Eu mato ele de qualquer jeito Cola aí E aí o cara vai E ele vai com um guarda-costas Obviamente Que é um amigo dele Que é um amigo do Shun E aí eles tem aquele impasse ali Todo de Meu Deus Mata ou não mata Porque o Shun tentou se matar antes também Sim Ele estava mal da vida lá E tentou se matar E não Acabou não dando tiro, né? E aí ele coloca a arma na cabeça do vovô Yakuza Na hora de matar ele Ele fica naquela coisa Não consegue, né? A consciência Neste momento Isso é estranho, né? Porque ele matou 500 bilhões de pessoas Mas nesse momento não foi Esse não deu Vovô Yakuza não deu Porque também, putz Acho que é um Ele já estava com aquela cabeça Tipo, ah, vou sair dessa vida, né? Não vou mais sair matando um monte de gente Mas é uma coisa que eu acho estranho Sabe? Uma pessoa que Sabe? Não é a primeira morte dele Se fosse a primeira Estaria totalmente Seria totalmente compreensível Ele ter aquela coisa de De querer, mas não fazer É, mas acho que ele não queria que fosse a próxima, né? Ele queria que não ter mais Ele queria que a última Tivesse sido a última mesmo É, pode ser Mas não sei É E aí o que acontece? O Yakuza O chefe da Yakuza Vira e fala Mas você é um inútil mesmo Você não conseguiu nem matar Meu próprio pai O cara é meio durão Assim, entendeu? É, durão mesmo O cara é durão É, você é um inútil Nem pra matar meu pai Eu não daria ser realizado não É, mas o cara Tipo, deu uma ser realizada Da cara do outro Tipo, você é um inútil Eu esperaria ele Ser pego Ser preso Pra depois se ir É, depois falava Você é um inútil mesmo Não conseguiu Não, mas ele fez com o cara Com a arma e um punho ainda Do lado do pai dele Então o cara é durão E aí no fim das contas O amigo dele Que era o guarda-costas Do chefão da Yakuza Acaba matando O cara da Yakuza Né E... Mas eles não matam O vovô Yakuza Não E aí é assim Que o Shun Se livra da Yakuza E vai pra E entra pro projeto Da Siren Exato É para lá, Lu É, a história dele é curta Né, assim A culpa é quase metade do episódio Mas ela é curta em si Né, não tem muita coisa acontecendo Agora O anel O décimo anel Lá da nave Tem um problema Tem um problema Porque foi o anel Que foi atingido, né É... O negócio está despressurizando Então Porque o Se não me engano O asteroide bate lá E fica, né Então Vamos falar sobre isso aí O que realmente acontece ali O asteroide bateu E encaixou E ficou ali Pelo que eu entendi Tipo Tapando Tipo uma rolha Isso Mas Cara, é um asteroide enorme E aí quando ele começa a se desfazer Parece que ele é oco Exato Parece que ele é uma camadinha Mofina Exato 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 Isso me incomodou muito Porque me deu a impressão De que era Uma parede É, que era o Aquele Selante que eles colocam Que eles tinham feito em tudo Aí depois não era Ah, é um pedaço É um pedaço É o asteroide Não é muito claro o que que fica E toda vez que a gente vê a nave de fora A gente não vê uma pedra encaixada ali no buraco Sim, mas É que eu acho que seria uma pedra Comparando com a nave Eu acho que seria uma pedra muito pequenininha Não, mas Pô, mas pode ser um Um artifício de história, assim Que vai mover a história pra frente Pelo menos eles deviam ter mostrado Olha, a pedra está aqui como uma rolha Sim, é Exato Eles não mostram isso Eles deveriam ter mostrado Então não fica Concordo nesse ponto Não fica claro O que que realmente está tapando ali o buraco O fato é que Se é tipo um selante É Deles que Que a nave fez Jogou ali na hora Enfim O fato é que O negócio não está funcionando E a nave vai despressurizar E eles vão lá embaixo Tentar Arrumar o buraco Arrumar Pelo menos aumentar a proteção do selante, né E no momento que eles estão fazendo isso Tem um fura Piora o negócio E começa a despressurizar a nave violentamente Assim Abre um arrumbo Assim Começa a vazar a harpa Do quanto é lado E Enfim Eles escapam de lá Por muito pouco Mas Mas o Malfoy Não se dá bem O Malfoy não se dá bem Ele se machuca O negócio voa em cima dele Enfim E aí ele Perdeu muito sangue Vão ter que fazer uma transfusão de sangue No Malfoy Malfoy do espaço E E aí Quando eles estão fugindo A Ali Que está lá em cima Na Na No comando da nave Descobre Olha A nave ativou um negócio De proteção De proteção Que é Ejetar O disco com problema O disco com problema Exatamente Porque Logo que estava passando o episódio Eu falei Caramba Não tem nenhum sistema de contenção De problema aí De fato tinha Mas basicamente Eles vão soltar o disco A nave solta o disco com problema Isso Ok Mas Tudo isso é Porque a nave não quer Porque senão vai começar a desbalancear o rumo da nave Pode ser então Isso é outra coisa Isso é outra coisa É A própria pedra quando estava lá Eu acho que Depende Mas eu acho que já estaria desbalanceando Desbalanceando Eu acho que já desbalancearia a princípio Na hora da porrada inicial Sim Sim Com certeza Mas assim Por exemplo Deu uma porrada Desbalanceou A nave tem como reajustar Sim Mas com o negócio pendurado nela Exatamente Com o negócio pendurado E girando Porque quando está lá girando E está tudo centralizado Está tudo certinho Ok Gira Perfeito Mas quando você tem um Um peso Em um lado só Fica excêntrica a rotação Fica excêntrica a rotação E daí você fica A nave toda Fica balançando E obviamente A trajetória iria mudando Conforme É que nem a gente tem Uma Sei lá Uma bolha no pneu do carro Fica Isso A gente fica sentindo aquele negócio Exatamente Por isso que não pode andar Com bolhas no pneu Não façam isso em casa Não pode Quer dizer em casa não Na rua Então mas Esse é uma das coisas Que por exemplo Esse episódio A gente viu várias vezes Que eles deram muita preferência Para o desenvolvimento Dos personagens E tudo mais Mas Pô é um Não sei se é um descaso Ou um não entendimento Ou alguma coisa assim Eles não estão nem aí Com a parte física Até porque agora O chão da nave É em outra posição Agora que a gente vê Porque assim A Lana vai ter que botar Uma roupa Para poder andar fora da nave Exato E aí Só Ainda está na rotação O negócio ainda está girando Então deveria ter gravidade ainda Mas só porque não tem ar Agora Agora não tem gravidade Abriu a porta Saiu da nave Não tem gravidade Não tem gravidade E não é assim que funciona Enfim Não porque A questão A questão Da gravidade Nessa nave É porque O negócio está girando E é Se você não viu Recomendo que você veja Deve ter vários experimentos Na net Mas tem o do Bikman Que é muito bom Tem o do Bikman Que é o melhor de todos Que é você Quando você vai girando Aquela A força sem treco Que tenta te jogar Para fora É o que vai te manter no chão É o que te mantém Na parede Na parede Você fica aqui Você vai girando Sim Você não sai voando Porque tem o chão Então O negócio te mantém No primeiro episódio Eles aparecem de ponta cabeça Então o negócio está girando aqui Você está aqui Exato Né? E agora E agora Você está aqui Exato Você está girando assim Uhul Exato Cara Eles não entenderam Me deu a impressão Na verdade Eles estavam assim A nave estava girando assim E ele estava assim A moça Era para ela estar Colada de costas Meu Deus Aquilo que ela estava vendo Na coisa Deveria ser o teto É Enfim Sabe o que me dá a impressão De que eles escolheram A estética da nave Não pela funcionabilidade Da rotação dos anéis Mas sim porque é legal Para caramba É Eu acho que sim Porque E que não deixa de ser legal Mas ok Vamos pelo menos Usar da maneira certa Já que eles escolheram Essa nave Por causa disso Eu acho que eles Deveriam Entender e fazer De acordo Né? É Deveria sim Mas eu não te Enfim Passa totalmente Despercebido isso Pela produção da série A maneira como A nave funciona na série Não condiz com O design que eles escolheram Para a nave E a impressão que eu tenho É que por exemplo O cara Os desenhistas E projetistas O pessoal que fez a nave Eles sabiam E entendiam O que eu estava fazendo É Mas o pessoal da produção Assim Pelo visto não Porque por exemplo Quando eles A nave é jetada E tudo mais Os módulos São separados Né? Eles saem Da maneira correta Sim Ou seja Quem estava fazendo Logo 3D Da nave Sabia o que estava fazendo É Exato Mas o pessoal Que estava filmando Eu acho que não É Existia uma falta De comunicação Entre os setores Ali Né? Olha Então O cara tem que sair Por aqui Nesse cantinho aqui Não por esse outro Cantinho aqui Exatamente Isso me incomodou Assim E aí Vem o outro problema O outro problema Que é o chum no espaço O chum no espaço De camiseta É Se o Kirk Ia onde nenhum homem Jamais esteve De pijama Por que o chum Não pode ir de camiseta E calça de moletom Pro espaço Primeiro Que o Kirk Ele estava de camiseta Indo no espaço Mas ele estava Sempre dentro de uma nave É Justo E ia em planetas M Todos os planetas Fizeram de classe Minchar Exatamente Então ok Beleza Dava pra fazer isso É muito bom Basicamente E na última Única cena Que o Kirk Estava no espaço Mesmo Ele estava com o campo De força E tem um Que ele está Com uma roupa Também Estava com uma roupa Então tudo bem Kirk pode ir de pijama Ele vai do jeito Que ele quiser Aquele capitão Kirk Mas o chum O que ele faz Basicamente Ele tira o cinto Da calça dele Que já é um risco Porque a calça Podia cair Seria horrível Se essa cena Acontecesse Mas enfim Ele amarra o cinto Na mão E amarra o cinto Na porta E aí ele abre A porta pro espaço E aí ele fica assim Vem Vem Pode vir Vem por cima Vem pra mim Ah meu E outra Que a gente comentou Isso Por si só É uma coisa Absolutamente Desnecessária Não tinha Porque ele podia Ficar do outro lado Seguro Abria Tinha tchau Com a portinha Ele podia estar Do outro lado Despressuriza Essa região Despressuriza A menina entra A menina entra Fecha aqui Ele abre Vem meu amor Agora sim Vem meu amor Tira o cinto da calça Tudo bem Tá tudo em ordem Aí é a hora Agora é a hora Mas ele tirou o cinto Antes na hora errada Meu Putz grila Tudo errado Nessa cena Tudo errado Me incomodou Severamente Isso aí Mas enfim E aí O pior é que Aí a menina Fica lá No disco Indo embora No anel Indo embora Isso Esperando E aí o cara Sofrendo ali Na falta de ar Ficando com os bigodinhos Gelados Branquinhos Do frio Tudo congelando O olho quase explodindo O olho explodindo Tendo vários derrames Aqui na têmpora Que depois ele fica Todo cheio Das marcas Das veias Estourando Meu E aí ela fica assim E aí ela pula E aí tipo Ela fica lá Na paredinha Só olhando lá Um negócio solto Será que eu vou agora? Será que eu não vou? Eu vou? Eu vou? Eu vou? Eu não vou? Ah meu Nossa Deu muita aflição Essa cena Pula logo O cara vai morrer Enfim No finalzinho Eles conseguem fazer Transplante de sangue Transfusão de sangue Lá pro Logan Com o Com o sangue do Bown Isso Que era o caracusão E aí agora ele ficou bonzinho Porque ele tinha o sangue certo Pra doar pro cara E salvou todo mundo Uma coisa que eu achei legal Foi essa coisa Ah você confiou em mim É Você confiou em É Ele Ele faz uns jogos mentais Ali na última Eu gostei dessa cena Tipo Essa cena foi legal Eu tô ajudando Mas eu vou ser filha da puta Eu vou manter a minha filha da putagem aqui Achei legal É E aí Quando o Logan tá acordando No finalzinho do episódio Que ele tá ainda meio Visão embaçada Não sabe muito O que tá acontecendo Não sei o que Tirou a lente De contato Tirou a lente de contato Não tava enxergando nada Ele vê A silhueta Da Lee Entrando na 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 enfermaria Ali E aí Ele olha Ali É você E tal Não sei o que E aí Tem um flash Meio que Parece que ela tá chorando Mas tipo Dois frames Não dá pra ver direito O que que tá acontecendo E aí Por fim O último É ela Já em cima Da maca dele Assim Babando sangue E o olho Parece que tá Tipo uma cicatriz Alguma coisa O olho tava Será que é o bicho Saindo pelo olho De novo Deve ser Pode ser Isso mesmo É É Chacoalhada Não dá pra entender Chacoalhada E fora de foco É porque É a perspectiva dele Ele não tá enxergando O que que tá acontecendo Então é Não digo fora de foco Mas é mais ou menos Como se tivesse Uma água Meio foco Ou meio desfoco É Não dá pra entender Exatamente o que que tá Acontecendo Mas parece que o negócio Tá saindo do olho dela E ela Caindo um monte de sangue Na cara dele E tal Então ela tá O bicho deve tá Dentro dela Na teoria Então aparentemente Aquela cena Aquela cena lá Era real Né É possível Ou é uma alucinação dele E agora ele que tá infectado Porque É difícil Vamos ver no próximo episódio Só no próximo episódio Saberemos o que que isso significa Que nota você vai dar Pra esse episódio Chico? Puts então É difícil Porque assim Vai A emoção Do episódio Ganhar pontos Ganhar pontos Mas a maneira Como essa emoção Foi feita O desrespeito A física E o objetivo Da nave Ah eu não gostei não Vou lá Eu acho que eu vou dar um Acho que eu vou dar um 5 Eu vou voltar pro 5 também Que era a minha coisa inicial Não sei se eu gosto Não sei se eu não gosto Eu não gostei Caiu no conceito aí Agora Desse Desrespeito pela física Tomara que a série Tenha abaixado assim A qualidade Só pra Só pra pegar impulso Pro final Vamos ver Tomara 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 Então faltam 3 episódios agora 3 episódios Então Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau